Boa tarde, pessoal. Estou aqui na cúpula do comércio com a vózinha. A gente tá numa tratativa com a vózinha. A gente tá tentando pedir aí 50 bilhões de euros emprestados. Eu não vou dizer pra me lidar que eu não me empresto, não. Eu não tenho dinheiro, não. Então, gente, a gente tava tentando um empréstimo aqui com a vózinha pra poder sanar as dívidas do Distrito Federal. E pagar os funcionários públicos, mas me parece que a vózinha não quer emprestar. Vózinha. Eu não tenho dinheiro. Eu não vou emprestar, porque eu não tenho. Vózinha, é só a senhora vender os bezerros e emprestar os 50 bilhões. Não, mas não vou vender bezerro, não. Eu posso vender aqueles bezerros que estão no curral da senhora? Não pode não vender, não.